E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir as inacreditáveis conversas do Neymar No canal do Caracol, né? Do Marcos Piveta Eu espero que vocês gostem, se você puder deixar o like sempre de grande ajuda Tá tendo Caracol todos os dias aqui no canal Então se você puder compartilhar aí o vídeo já ajuda também, beleza? E segue a gente no Instagram também Verdade, meus amigos, você deixando aquele like e comentando alguma coisa Você vai ajudar bastante o casalzinho, o engajamento do canal subir E a família cada vez mais crescer Obrigado, meus amigos, tamo junto, beleza? É isso aí, meus amigos, então sem mais delongas Já, deixa inscrever com o favor da DCG E ativa o sininho Então, bora mais um vídeo Conheça a melhor plataforma de jogos online do momento Na Cool One você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções Inclusive jogos ao vivo e gratuitos Tenha tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Cool One Clique no link e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito Na Cool One é jogar e ganhar Link na descrição O que é meus amigos? O que é o John? O John? O Morfeu, caralho O Morfeu O Morfeu E aí, que cuzão O que é isso? E volta falando da bosta e come Não dá mais Não sei Vamos pra onde? Caraca Fazer diário E depois ainda fala E depois ainda fala IEEEEE E deixa o meu like nesse vídeo Mano eu vi muitos de vocês Pedindo pra me ver as conversas Do Neymar Que f*** que a gente tá chegando O Neymar não deu conversa do que? Nossa o Marcão Tu tem que ver tio Neymar é hypado na nerd O bicho é 118 milhões O bicho vai dar hype Galera Lojadacoach.com.br Tão vendendo produtos lá É o vídeo do Neymar Propaganda graça A alma do negócio Falava que ele nem sabe Nem quer Neymar Ele jogou na onde? Quanto gol de fake? Cara que se f*** O Neymar tem conversa pra caralho As inacreditáveis conversas do Neymar Ele mesmo ri velho Que isso? O que é isso? O que é isso mano? O que é isso mano? E aí fake? Ochê E aí fake? Eu acho que eu chamo de fake Mano Mas quem é o Neymar da história? É o que mandou as fotos? Ou é que tá fazendo as f*** Porque se eu começo com o Neymar, a primeira coisa que eu vou achar é que é fake É, é fake Então vai que a outra pessoa ia e é fake Aí o Neymar mandou as fotos Agora sim eu acredito Filhadão você E você, será que não é fake? Foi o que eu falei Foi o que eu falei, eu sou muuuito fake Realmente, porque eu só te encontrei no meu sonho Mas foi bom Ai como foi? Depois eu te conto, e se você gostar eu te mostro Ixi Mostrou um sonho, agora já apontaram essa tecnologia Eu não sabia Meu sonho foi a noite passada, eu tava aqui ó Eu montado no dinossauro Mano Tá bom, vou esperar Paciente Gostei Duas qualidades Duas qualidades identificadas Nossa, caralho Alma Gênesis Alma Gênesis Caraca Eita porra Mano Assim é o Neymar rico Aqui ó De paciente eu não tenho nada tipo Agora a mulher vem conhecendo a história do tamanho do mundo aqui Que eu não teria paciência de ler Mas será que o Neymar já tá no fogo ali embaixo? Eita Vamos ver o que aconteceu Fique de Neymar Fique de Neymar A história é a seguinte Eita Eu estava aqui fazendo o que eu sempre gostei de fazer De repente comecei a pensar em você O que ela sempre gosta de fazer? Que ela não especificou Não, vai aquela coisa na mão na louça A mão na louça é a porta Mano Neymar Que apareceu da minha cabeça Tudo que eu mais desejo É satisfazer você Esse Olha só o que eu devo Nossa Que sonho doido Bonsonhos Olha tem Matarazza Caralho Pede tempo não É isso mesmo Caralho A gente já mandou do nada Que amor é esse? Oxi Do nada mandou um clipe Otário um clipe Salve aí pra você escutar É louvoríssimo mano Sério? Sério? Ele mandou um louvor Caralho Do nada Eu não acredito Não creio Como está esse pé? Do nada Como está esse pé? Vai bem Chutando É quase bom já Vai lá Eu vou beijar muito ele Eita Quanto mano O lugar velho Ela já mandou boinha apaixonado? Fogo no capé Eita porra Eita porra De emote Do nada Já mandou nude também E meu Deus Meu Deus Eu inteiro galera Boa noite Ravão dos sonhos heróis Eita porra Eita Mano do céu Oxi Como assim? Oxi Oxi Foi que falou isso, hein? Ai, não! Será que a Bruna Marquezinha era do mesmo jeito? Essa foi boa! Só tô rojando a casa dela. Ó, botou ela mandando um peito. Oxi, mano! Vem pra Paris, vou pra Alemanha em Abril. Vou tentar fugir pra Paris. Conversa de rir, né? Eu vou pra Paris. Vem pra Alemanha. Acabou, tio. Naquele dia só foi esse o papo. No domingo só foi em segunda. Não tem, não dá pra ver. Guardando todo o meu amor pra te dar. Eita porra. Eu vou ter isso, hein? Foda-se. Daí só vou falar outro mês. Oxi, oxi, oxi. Quando vem me ver? O Neymar, né? Meio do ano. Tá bom! Tá bom! No outro dia, tá? Que os caras vão conversar de novo. Acabou? Eita! Belezaap! Burgou no teclado ali, ó. Belezaap! Dois dias depois do Neymar. Oi! Ai, esse Neymar. Ai, razão dos meus pensamentos impuros. É por isso que aquele boneco do posto fica daquele jeito, é porque ele não tolera algumas coisas que ele escuta na vida Não vou continuar atachado, não sei, mas se vocês quiserem Eu não vou continuar atachado Eu não vou continuar atachado Eu não vou continuar atachado Eu sei como é que é isso, pô Não, não sei não Mas é isso aí, 700 mil likes nessa porra e eu faço a parte 2 Eita pera Mas daqui 2 anos, ninguém mais nem lembra da história Aí bate, aí eu faço Enfim, espero que vocês tenham gostado, mano, bora ver muito lá no vídeo Se inscreve no canal aí, bora ver muito lá no vídeo novo Ficando por aqui, um abraço Tchau Mano, saudando o bicho que não trabalhou Oxi, é lá que eu tava todo mundo Eu entendi a referência aí no filme Mano do céu, cara Tá muito velho Mano, que conversa faz realmente Concordo com o que ele falou Mano, que conversa sem graça É, mano, daí depois tipo, ah, vou te ver quando, no meio do ano Tá bom Tá bom Vim pra Paris quando? Vim pra Paris quando, né? Vim pra Alemanha Vim pra Alemanha Vim pra Paris Mano, se fala assim, mano, no meio do ano eu falo, ah, eu já desisto, mano, ah não Não, pra mim tem que ser rápido, mano, que é tudo na hora, hein? Lógico Fala no máximo, no máximo 15 dias, eu espero, só isso, 15 dias Ah, então, já deu uma cota, hein? É, Loya, obrigada, meu Deus Não, 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 eu tô zoando, eu tô zoando, eu já deixei um pouquinho mais Aham, tá Meu, o que deve ter de nudes, mano, do céu Mano, deve ser tipo, adoidado, mano, do céu Sim, acho que você recebe nude atrás de nude, nude atrás de nude, nude atrás de nude É, fala, oi, toma, oi, toma, oi, toma, mano É, verdade, se o David quer o David, recebe nude atrás de nude Não de mim, não de mim, não de mim Mas imagina os famosos, hein, cara Imagina, mano, os famosos devem ser toda hora, mano Sim, então Uma pessoa diferente, mano Gente, eu já li que você tenha gostado Daí ele fica Como é que a gente vê, minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu sou tem, eu escolher esse daqui Uma pra cada dia, ele tá posto, é louco, mano É verdade, uma pra cada dia Meu pai, o bagulho é frenético, hein Meus amigos Meus amigos, o bagulho é doido O momento aí pra gente que você achou Se você recebe muito nude aí, que nem o Renato também O que vocês deixaram dessa conversa, meus amigos É engraçado uma coisa também que a gente tem que pontuar aqui Você viu, a conversa é tão sem graça que o Neymar Por ser o Neymar, ele nem precisa fazer esforço Não, não precisa fazer esforço Se ele falar oi, toma Ó, já tá aqui Neymar Daí ele fala tudo bem Toma Neymar Daí, mano Quero sair com você, Neymar na frente É, o terceiro você já É, o terceiro você já É, o terceiro você já Já vê o O mundo é benete aí É, o mundo é benete Será certo, gente Eu espero que você goste Comenta aí pra gente o que você achou E você que chegou até aqui E no assunto Muito obrigada pelo seu live Pelo seu feedback Até o Brasil de novo Até o Brasil de novo